Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo. Mano, se inscreve no canal ainda se não for inscrito. E é isso, mano. Hoje a gente tá pra fazer um reactzinho do rap do Lieb, do Black Glover, do Tiraram Tudo Que Era Mil, do Lex Clash. Enfim, não deixe muito like, se inscreve no canal, a gente tá chegando aos 19 mil inscritos. E é isso, mano. Vamos lá, reagir. Lex Clash é nóis, o cara tá com um canal aí novo. Então, pelo amor de Deus, se inscreve no canal dele, tá na descrição aqui. E é isso, mano. Bora lá. Telinha de reactgeira e é nóis. Vamos lá. Coré, galera. Fortalece nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify. Link na descrição. De onde eu venho tudo era tão frio. Me maltratavam e nem tinha uma razão. Foi tanto tempo que eu já tinha desistido. E ele tinha minha vida em sua mão. Por um milagre, eu tinha sobrevivido. Mas eu nem sei até que ponto isso é sorte. Tô discriminado, tô largado e sozinho. Talvez eu deva aceitar a minha morte. Mas ela me socorreu. Me ensinou o que era amor e como eu devia lidar. E um sorriso em mim nasceu. Mesmo sendo diferente, sempre mostrou me amar. Me acolheu como um filho. Mesmo que o mundo temesse, ela dizia que eu era bom. Fiquei feliz com isso. Pra quem não tem a magia, a bondade é o meu dom. Dizem que nada é pra sempre, mas eu não esperava que isso fosse acabar. E foi tão de repente, né? Tive meu corpo dominado. Infelizmente, eu vi ele te atacar. Minha mãe seguia a me abraçar. Morte, encarando a morte. Não desiste, eu tenho lutando. E eu vou piar o que aconteceu. Deixa o like pra mil. Morte, encararão tudo aquilo que era meu. Mas sem ser mal eu falei. Ele pode me entender. A sua mão eu peguei. E quando eu estou com você. Mano, o rap do Lieb tá sensacional, fã mil. Lex Clash, mano. É isso aí, mano. Caraca. O vídeo de react te mandar um salve pra Mika já, mano. Os demônios eu irei eliminar. Me sufoca às vezes que eu consigo respirar. Não me disseram que essa estrada era difícil assim. E mesmo assim foi o destino que escolhi pra mim. Pelo nome que me foi dado, eu não vou desistir. Dessa vez eu não estou só e vou até o fim. Eu vou piar o que aconteceu. Ele te arrasou com tudo aquilo que era meu. Caraca, mano. A nobreza vem aqui dentro. É um ato de ajudar. Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar, mano. Caraca, mano. Por isso que eu gosto do Lex Clash, mano. Sensacional. Sempre um bagulho motivacional pra ti. Pra todo mundo, né, mano. Então o cara merece aí ter o canal dele de volta, né. Enfim, gente. Esse foi o Rodec de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Participação aqui especial de quem está na live, né, mano. Inclusive está no canal de vlogs Nerd Depressivo. Cola lá. Enfim, então deixa muito like. Valeu. Falou. E fui.